Bem pessoal, trazendo mais um gameplay hoje para o canal, hoje do game GunsGory e Cannoli O jogo é lançado na Steam hoje, com o tamanho de 2.2GB e depois de instalado 4.5GB O jogo é bem bacana, o jogo parece bastante com o jogo Metal Slug, que é uma das antigas, vai lembrar de que eu estou falando É um jogo de tiro, estilo shank também, que já jogou shank 1 e shank 2 E é uma cidade invadida por zumbis, beleza? Vou mostrar as configurações gráficas aqui para vocês Eu não estou rodando o MSI After Banner, nem o RivotTunner ali em cima, porque o jogo é bem leve e não tem nem necessidade de mostrar O jogo roda em DirectX9 e é bem leve, bem tranquilo de se rodar, beleza? As definições gráficas aqui diminuem um pouco o áudio, para vocês poderem ouvir o gameplay comentado E a resolução está em 2K aí, que é a resolução máxima que o jogo deixa setar, beleza? Vamos lá para o gameplay galera O jogo pode ser jogado de 2 players, vou deixar um pouco da história para vocês entenderem né E o jogo já travado a 60 FPS em 2K É bem bonito, bem divertido, bem engraçado mesmo E o jogo tem legendas PT-BR que é bem importante também Meu nome é Vinny Canola, e eu faço uma vida honesta, como um enforcador, para o mob Mas não é tudo divertido e jogos, claro Uma vez eu recebe um bom de um boss chamado Mr. Belluccio Ele precisava de vir a Thugtown e encontrar um cara chamado Frank The name is Mr. Belluccio Thugtown Houve algo errado com essa cidade Os relatórios estranhos haviam vindo sobre incidências bizarras e casos de suicídios O jogo é um dos gêneros que eu gosto bastante, é um jogo de aventura 2D Com uma qualidade gráfica e bem divertido mesmo Passava horas e horas jogando Metal Sudo E, pelo menos, eu tinha um trabalho para fazer Então, aqui eu estava, saquei a descargar esse maldito Se os jogos indie eu me amarro Vou estar upando o jogo em 1080 mesmo Porque não tem nem necessidade de upar em 2K Que até as pessoas, às vezes, não tem uma internet muito boa, né Para poder carregar o vídeo Mas eu vou deixar ele na qualidade bem boa na hora da renderização Para vocês terem noção como está a qualidade do jogo Estou jogando com o controle de Xbox sem fio Também pode ser jogado no teclado, né Mas, para comodidade, eu prefiro o controle mesmo Estilo de jogos Seja em sua cabine, até que estivéssemos fully dockados E as portas foram baixadas Eles planificaram sobre todas essas pessoas Eu não sei, senhor Ei, eles estão correndo para o porto Eles estão atacando os saílios e estão invadindo os saílios Ah, eu lembro bastante do Gibi, né A história desse jogo Aquela história de 4 minutos mesmo Todo cartunado E começou, galera A gente começa controlando esse personagem, o Kanoli O personagem já pula Você pode ver que é um começo, é um bem tutorial Aqui, botões gatilhos é que atiram Vou deixar o zumbi vir para vocês verem A cabeça do zumbi humano É, com esse outro botão aqui eu troco de arma Não sei se eu pego agora Eu pego mais na frente Sei que eu peguei uma outra arma Engraçado que ele engatilha a arma É muito mal Ele chuta o zumbi, ó O gráfico é bem bacana O áudio também Lembra... Épicas antigas, né Toma Tem uns zumbis que são mais loucos, né Loucos antes Tem muito Para atirar aqui E essa shotgun é um pouco mais lenta Só que massa Perfeito Bem divertido o jogo, galera Eu recomendo Vou trocar a arma aqui Opa, abaixo Os bichos atiram também, ó Ai, perfeito Tem uns policiais que viraram o zumbi que também atiram Tem uma granada aqui Vamos soltar lá embaixo Ver como é que acontece Ai, ai Muito gastado Os efeitos do jogo é bem bacana Pressione B para chutar os inimigos Toca de arma Dá um pouco de doze Você merece Nossa, o recall da doze O recall dela é bem alto Demorou bastante para carregar É só de cima Ah, tá Tem que pular em cima das escadas ali Para poder Nossa Chuta Ai, ai, jogou muito engraçado Bem animado, galera Ali tem o checkpoint, né Que é esse semáforozinho aqui Save it Vamos lá, uma granadinha para esse povo Pressione o A para saltar mais alto Mano, vê um cara malucão ali Vamos tocar de arma aqui Ai, espere Ai, espere Ai Caraca, velho Meus malucos aqui Caralho, eles vêm atrás, velho Ai, caralho, velho Me fudindo Me fudindo a história Ah, é muito gastado É comendo, viu, galera Bem divertido Essa porra só tem dois tiros E ela atira Vem Ai, que saco, velho Ela dá dois tiros simultâneos Toma Opa, metralhadora Tomigun Tomigun Vamos ver o que essa metralhadora faz Olha Tá A sala toda não Mas você pode ver que tem uns inimigos Que são bem mais rapidinhos, né Bem mais velozes Opa Bem mais velozes e mais resistentes, né Ei, é eu? Ou eu estou atrapalhando os mesmos meninos de novo e de novo? Vamos lá em cima Vamos lá em cima Deogatividade, um pouquinho se perdeu ali, mas nada aqui atrapalhe não Ele merece tiro de 12 Bem bacana, galera Só um gameplay bem rápido mesmo pra vocês conhecerem o jogo, né Quem quiser adquirir, adquire Eu posso fazer isso todo dia! Mas é divertido O cara de vestido não para, velho Caraca, velho Toma 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 Então tá aí galera, mais um gameplay Eu espero que vocês tenham gostado Comentários e sugestões aí no canal Abração Fui e até mais